Música Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, o Ministério da Defesa lançou o livro Defesa e Meio Ambiente, Preparo com Sustentabilidade. Em um evento realizado no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan, o ministro Raul Jungmann apresentou o documento que foi produzido em parceria com as Forças Armadas, Defesa e Meio Ambiente. O objetivo da divulgação, que foi realizada de forma ambientalmente correta e certificada internacionalmente, é dar visibilidade às ações sustentáveis já praticadas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica. Ali nós estamos procurando demonstrar as práticas que são realizadas de gestão de resíduos e uso racional dos recursos do meio ambiente, da qualidade de vida e trabalho dos profissionais dentro das próprias forças, das licitações voltadas para prédios autossustentáveis e energeticamente também racionais. Enfim, para dizer que além de fazer, além de cuidar deste, todo este meio ambiente, as Forças Armadas incorporem a defesa, a variável ambiental, como a variável não apenas externa da defesa do meio ambiente, da prevenção, da recuperação, mas também no seu fazer, no seu dia a dia. E as Forças têm um legado em termos de preservação, que é um dos eixos que nós trabalhamos no livro, já de mais de 100 anos. As áreas que as Forças utilizam, por exemplo, para seus treinamentos militares, algumas em áreas já densamente povoadas, como no Rio de Janeiro, o caso da Restinga da Marambaia, do Campo de Instrução de Jericenó, são áreas que se estão preservadas hoje, foi pela atuação das Forças Armadas há mais de 100 anos no trato e na conservação desses grandes espaços ambientais. Defender a natureza, defender o meio ambiente, é defender a vida, é defender a humanidade, é ter um compromisso ético e moral com as futuras gerações. Nós estamos fazendo o que eu chamo de defesa da humanidade. Eu não acho que existe solidariedade maior com as futuras gerações e com as presentes também, do que defender o meio ambiente, que em última instância é defender a espécie humana. Nós fazemos parte da natureza, nós somos natureza.